esse verso aqui do Emicida, que ele fala assim, né, os pede, pede minha atenção, eu regresso, e o céu cede inspiração, eu começo, pensando nas mulheres, nos amigos, na vida, no universo focado, porque isso tudo tem que caber num só verso. Então eu achei uma construção, uma construção que é de uma estrofe só, né, tipo assim, essa ideia aqui, né, se você pegar a letra toda, ele tá falando da vida dele de rapper, de ser noturno, de fazer um chá enquanto ele tá escrevendo na cozinha, e mexendo nas máquinas dele, fazendo os beats, procurando inspiração, e aquele dia a dia corrido e tal, né, e aí ele, nessa estrofe, ele vai fazer uma parada do tipo, né, os pede, pede minha atenção, eu regresso, que ele fala que, um pouco antes ele fala que ele perde o foco na hora de compor, e aí ele volta. Os pede, pede minha atenção, eu regresso, né, que é o pede, é onde ele constrói o beat, e pede de pedir a atenção, então ele faz um trocadilho aí, né, de palavras que tem o mesmo, palavras homônimas, né, tipo, em som, tem o mesmo som, mas tem significado diferente. Os pede, os pede, pede minha atenção, eu regresso, o céu cede inspiração, eu começo, então, né, é o ABC, ABC dentro do mesmo verso, e o céu cede, ele já brinca também com uma parada que a gente chama de aliteração, que é esse início igual, né, céu, sé, céu cede, o céu cede, inspiração, eu começo. Aí pensando nas mulheres, nos amigos, na vida, no universo, focado, porque isso tudo tem que caber num só verso. E aqui poderia ser até um cede, cede também, né, porque, ó, pensando nas mulheres, nos amigos, na vida, no universo, focado, porque isso tudo tem que caber num só verso. E daí o que ele construiu de legal aqui, que eu achei também, né, geralmente você, seja, você, seja um homem ou uma mulher que tem um outro homem ou uma outra mulher, a gente tem menos parceiros e parceiras do que temos amigos, né, porque amigos você pode ter vários ao mesmo tempo, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Então, né, pensando nas mulheres, depois nos amigos, vai aumentando. Na vida, no universo, tipo, não tem nada maior que o universo, né, então ele vai, é uma gradação, né, que é uma figura de linguagem, e figuras de linguagem é o que a gente usa para fazer rima de efeito. E aí ele fala, focado, porque mulher, amigo, vida, universo, tem que caber num só verso. Então, saca? Ele expande o máximo que ele pode, diminuir tudo isso em linhas. Então, a construção, né, ele, ele te levou para um lugar, depois te jogou para outro. É como se fosse um roteiro de cinema, um corte de filme, né? Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. E aí, Obrigado.